Oi, unicornios, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na frente de casa Ali é a minha casa Calma aí, deixa eu mostrar Ali, ó E a meta Eu já vou dar a meta de likes, tá? Deixa eu ver Hoje a minha mãe vai na reunião Meta de likes 40 mil likes Pode ser, gente E eu tô aqui na frente de casa Como eu falei pra vocês O meu tio tá lá dentro Eu vou mostrar pra vocês Ele jogou com queimão Entrei dentro de casa Gente, depois eu vou mostrar Os gatinhos muito fofinhos Ai, eles já sabem que eu tô aqui, gente Mostra os pokémons aqui pra galera Mostra Olha, gente, o tanto Eu também tenho esse joguinho Gente, eu vou mostrar minha bolsa escolar pra vocês Porque eu não mostrei meu material escolar Eu vou mostrar a bolsa Olha que coisa linda Combina comigo Eu vou mostrar um cadernete Isso aqui tem O que a professora mandou, né? Pra gente fazer isso de casa Gente, o zíper é de cadeado Olha que fofo Olha que descrito Lição de casa Olha Olha Esse daqui Que é pra mim fazer Ah, eu sei fazer, gente O meu final é do tronco Deixa eu encostar aqui Pronto É Deixa eu apagar a luz do quarto A minha mama já foi A mama foi Aqui, ó Se eu não ligar com o pouquinho Porque você tá aqui Gente Quero falar isso pra você Que negócio Que negócio Já volta aqui Ah, eu lembro Eu vou terminar o vídeo Tchau Gente, tem uns gatinhos ali Naquele sobrado É a coisa mais linda Tinha um aqui dentro de casa Tinha outro fora E tinha outro ali no lado Vou terminar o vídeo agora De verdade Tchau Valeu